Pessoal, a peça jurídica do Sérgio Moro é uma piada, um traque contra o presidente Lula. Não apresenta provas e faz uma sentença que é uma decisão política. O Sérgio Moro ali atua como sempre atuou, como se fosse um parlamentar da direita, um parlamentar tucano. Faz inveja, inclusive, a Aécio Neves e outros do Tucanato, que às vezes não teriam a coragem de dar sentenças políticas como essa. Só que ele faz como juiz e isso torna necessário que seja anulado na segunda instância. E eu acho que vai ser. Mas tudo no Brasil hoje depende de mobilização. A justiça está politizada. Um juiz como Sérgio Moro, que faz comemorações com o alto Tucanato, como nós vimos naquela foto, muito emblemática, ele, a Aécio Neves, o Serra, o Alckmin, o Temer, que a conspirar a continuidade do golpe, na revista Isto É, tinha que ser, nós verificamos que armou-se para ali algo para impedir o Lula de ser candidato. Portanto, faz parte do golpe. O Moro faz parte do golpe. O Moro é uma extensão deste golpe. O que nos cabe agora é ver como reagir. Há uma indignação na sociedade brasileira, no setor mais consciente. Não falo, evidentemente, dos bolsonaristas, de reacionários, de coxinhas, porque esses realmente têm na sociedade um papel menor. Nós estamos falando para aqueles que fazem história, os trabalhadores, o povo organizado, a sociedade consciente, democrata, é para esses que nós temos que nos dirigir. Isso não pode continuar. Nós precisamos de dar um jeito. Unificar agora os partidos de esquerda, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, para termos objetivos comuns, táticos e estratégicos. Do ponto de vista tático, o fora Temer tem que ser entendido como convocação de eleições diretas já, para que não haja mais retirada de direitos. Nenhum direito a menos. Porque a cada dia é uma surpresa desagradável. No Senado, depois na Câmara Federal, agora no Judiciário. Então, eles vão criando fatos para ver se não deixam que, ou não permitam que o povo se una em torno do fora Temer e da direita já. Então, nós temos que, em primeiro lugar, conclamar o povo a essa unidade. Não retirada de direitos. Segundo, é preciso também que a gente tenha uma visão estratégica. O Brasil precisa retomar o seu rumo de desenvolvimento e do crescimento econômico. Mas, para fazê-lo, nós teremos que dividir renda no Brasil. Assim que um governo de esquerda reassumir, e ele vai reassumir no Brasil, pela vontade popular, nós teremos que aprofundar a divisão de renda, taxando as grandes fortunas, fazendo uma reforma tributária para valer. Nós não podemos deixar também que a mídia brasileira continue nas mãos da Rede Globo de televisão, e mais meia dúzia que querem controlar o pensamento do povo. Nós vamos democratizar as redes de comunicação no Brasil. E, por fim, nós precisamos de uma ampla reforma política e institucional. Um judiciário desse, apodrecido, partidarizado, que tem no Moro um herói, não é justiça real. Não é um poder que possa ser entendido como neutro e que vai arbitrar as coisas. Portanto, uma reforma inclui o Poder Judiciário, o Ministério Público e também cá entre nós. A grande maioria passa em concurso e passam a defender as teses das elites dominantes brasileiras. Longe de ser aquele Ministério Público para defender o povo. Por fim, uma reforma no parlamento. O parlamento que quem manda é o poder econômico, são as empresas que elegem deputados, senadores, isso não dá. Então, é democratizar o poder no Brasil, é revigorar a democracia. Muita coisa tem que ser feita ainda, mas precisa da nossa unidade, da nossa garra. Ao presidente Lula, um grande abraço. Você está fazendo bom combate, desmascarando o Moro. Ele e essa justiça é que saem desmascaradas no Brasil. Grande abraço.